Amanheceu! Vamos aparecer no meu amor! E aí-ê-ê-ê-ê! Oh! Dizias que não voltam mais É porque ficou pra trás De recordações Pela terra de peróis Que grande amor sem mim Cê você tá tão rindo Amanheceu E no meu sonho Teu sorriso me chamou Eu vou voando Eu vou voando Eu vou voando Eu vou voando Amanheceu E no meu sonho Ver o sorriso me chamando Eu vou voando Eu vou voando Eu vou voando Eu vou voando Where was that? Yep Eu vou voando Eu vou voando I'm my god Amanheceu E no meu sonho O meu sonho Ver o sorriso me chamando Eu vou voando Eu vou voando Eu vou voando Amanheceu E no meu sonho Ver o sorriso me chamando Eu vou voando Oooooooooh Aaaaaaaah Oooo Eu sou a Gabriela! Olha! Eu sou a Gabriela! Eu sou a Gabriela! Eu sou a Gabriela! Muito obrigado, gente! Aaaaaaaaah Aaaaaaaaaaaaaaah Aaaaaaaaaaaaaaah Aaaaaaaaaaaaaah Aaaaaaaah Pode falar mesmo? Eu fiz os caras que... Aaaaaaaaah Agora, 3 milhões simultâneos. 3 milhões. É uns 3.107.000 aparelhos ligados. É isso? É no YouTube. Eu nem sei como é que escreve esse número. Quantos olhos tem isso aí? Como é que é? 13 milhões de acessos totais. Esses números não tem gente mentir não, né? Bom, mas o mais importante disso é o pessoal assistir e doar também. Como a gente falou, o grande objetivo da gente é arrecadar quanto mais alimento, álcool gel, máscara. É massa que tem 3 milhões de aparelhos pra ajudar, né, cara? É isso aí. É pra gente estar chegando na sua casa. Pra gente passar essa crise que a gente nunca imaginou. A gente que vive do show business nunca imaginou o que ia viver. A gente vive de show, né, cara? Acho que afastaram a gente também do nosso trampo, né? Afastaram não. A situação afastou a gente desse trampo, desse contato com as pessoas. 3 milhões. Enfim. Mas imagina o cara, o trabalhador informal. As pessoas que não estão podendo exercer a sua profissão. Então é pra essas pessoas, justamente pra essas pessoas que a gente tá fazendo essa live. Outros artistas, outros cantores também. Obrigado, Covid-19. O principal é esse. Largo do Jorge Matheus por causa do vírus, senão eu não tinha. Felizes, porque tem música. Música diverte, alegra. É um momento de conscientização. É um momento de contratemização. É um momento de contratemização familiar. É conscientização também. Conscientização. Queimou tudo, hein? Pô, legal isso aí. Pô, tá subindo a música. Fala aí, música. Bora? Bora, pô. Go music, please, man. What the fuck? O que? Não posso falar. Não posso falar. Como você dá? Não posso falar. Vou pagar promessa de Cristo. Só pra esquecer você Vou passar o dia na sua Eu não quero mais te ver Vou parar o meu coração Para o teu pé Pra namorrer de paixão Mas esse amor Que me faz tanto Chega de sofrer Adeus, ponto final Eu não vou adorar Vou chorar E o dia de amém Mas não fiz essa vida Deu solidão Não fazer me dar Você é o coração Não vou chorar Vou chorar E o dia de amém Mas vai tristeza Deu solidão Vou fazer me dar Vou passar o seu Tá bom, vem cá Venha Cheguinha Cheguinha Tá bem Eu vou pagar promessa De joelho Vai Vai Uhul Covid 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 Mas esse amor É isso É isso É isso É isso Quanto chorei Nem me entregar Adeus, bebê Vou fazer pirraça Pro meu coração Não vou chorar Nem me entregar Meu dinheiro Te amei Vai Vai Tristeza Adeus, solidão Vou fazer pirraça Pro meu coração Vai Vai Valeu Valeu Pivetada Valeu, valeu É isso É isso É isso Salve Meu menino Olha o Jorge Matheus Aí Tchau